Começaram a ser distribuídas hoje em Presidente Prudente as doses da vacina contra a gripe que estavam em falta aí na rede pública de saúde. O repórter Rubens Nakato tá aí no Palácio da Saúde e ao vivo tem os detalhes pra gente, né? Essas 9 mil doses que chegaram Nakato serão aí suficientes pra atender toda a demanda da cidade? Como é que tá a situação? Bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Ao que tudo indica, sim, essas 9 mil doses serão suficientes pra atender a demanda da estimativa que fez a vigilância epidemiológica aqui em Presidente Prudente. Como você disse, essas doses aí começaram a ser distribuídas hoje e a vigilância informou que hoje, na data de hoje e também amanhã, serão atendidos os públicos, né? Os grupos prioritários que envolvem aí, né? Gestantes, crianças, idosos, trabalhadores da saúde que precisam aí tomar as doses da vacina. Aí sim, sobrando vacina, disse ainda a vigilância epidemiológica que a partir de segunda-feira pode abrir, né? Pro público em geral pra poder aí fazer a imunização contra a gripe. Presidente Prudente, de um total aí de 90% da meta, né? De 90% que tem que ser vacinada, Presidente Prudente atingiu até agora 81%. Agora, em outras cidades aqui, ou melhor, em outras cidades da nossa região, do Noroeste Paulista, em Arassatuba, por exemplo, já não tem mais vacina. O município também fez pedido de mais doses, porém ainda não há uma confirmação de quando vai receber essas doses. Arassatuba vacinou até agora, da meta de 90%, 83% aí desses públicos prioritários. Em Rio Preto, a situação é a mesma, viu? A vacina também acabou, não há prazo, pra que essas novas doses cheguem. E por lá, a porcentagem que foi atendida até agora é de 82,87% do público-alvo vacinado. Jéssica. É, então, portanto, a gente tem que esperar aí as cidades que acabaram as doses, esperar, né, vir novas doses e se vacinar, né, Nakato? A gente vive falando aqui, tem que se proteger, tem que cuidar da saúde, aproveitar, porque dá tempo ainda, né, da gente mudar esses números de imunização que, pelo que a gente viu, estão baixos aqui na região. Nakato, obrigada pelas informações e um bom trabalho. E aí